Deu trabalho, muito trabalho. Mas valeu a pena, muito a pena. Continue com a gente para conhecer os bastidores e um pouco mais do próprio evento que marcou a renovação da nossa concessão por mais 30 anos. Aproveite e já deixe o seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. A mobilização dos colaboradores começou há mais de um ano. Foram muitas pessoas envolvidas para que tudo saísse como planejado. Em cada unidade, foi preparado um espaço especial para que os colaboradores pudessem acompanhar ao vivo a assinatura do aditivo ao contrato de concessão e confraternizar com um café da manhã caprichado. Em algumas unidades, foi aplicado um adesivo com a linha do tempo de todo o processo, contendo os principais marcos desde o início da MRS, em 1996. Cada marco tem um QR Code com um conteúdo detalhado. Vale a pena conferir. Ah, e ainda teve um banner com a identidade visual da renovação da concessão para que os colaboradores pudessem registrar o momento em uma cabine de fotos virtual. O prédio administrativo da MRS, em Vias de Fora, foi o local escolhido para sediar a cerimônia de assinatura. Um salão foi preparado com palco e cadeiras para receber autoridades, convidados e imprensa, além de toda a infraestrutura necessária para a transmissão ao vivo. E rolou por aqui, no canal da MRS TV. Outros dois salões foram preparados para receber os colaboradores. E finalmente chegou o grande dia. Rapidamente, os convidados ocuparam os espaços preparados. Para iniciar o evento, foram chamados ao palco o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o ministro Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitale, o presidente da MRS, Guilherme Segala de Melo, e o diretor de Relações Institucionais da MRS, Gustavo Bambini. Colaboradores das mais de 80 unidades da MRS, em Minas, Rio e São Paulo, acompanharam o evento em espaços montados especialmente para a ocasião. No pronunciamento de cada autoridade, ficou evidente o êxito alcançado entre as partes envolvidas com a renovação da MRS, que atende aos interesses da empresa, do governo e da sociedade. E chegou, enfim, o momento mais aguardado dos últimos sete anos. Um a um, os representantes da empresa, da ANTT e do Ministério da Infraestrutura assinaram o aditivo ao contrato que consolida a renovação. Após as assinaturas, as autoridades foram levadas para conhecer o interior de uma locomotiva AC-44, estacionada ao lado do Museu Ferroviário. Em seguida, os convidados fizeram um tour pela sede da empresa e deixaram registrado, no adesivo da linha do tempo, o grande marco da assinatura do contrato. Uma pausa para falar com todos os maquinistas e colaboradores em atividade de campo, diretamente do Centro de Controle Operacional. Os colaboradores, que não puderam parar suas atividades para acompanhar a cerimônia, receberam atenção especial do presidente Guilherme Segala de Mello e do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Contem aí com o governo, com a agência, com o ministério, para que nós possamos ter aí 30 anos e muitos resultados. Um forte abraço a todos. Um bom trabalho. Com o espírito ferroviário que marcou a nossa história desde o primeiro dia e a certeza de que entregaremos o melhor para os nossos clientes e para a sociedade, renovamos nosso compromisso com o futuro da ferrovia no Brasil. Um momento para ficar para a história da MRS, da logística nacional e do nosso país. O novo capítulo da nossa jornada está apenas começando. O novo capítulo da nossa jornada está apenas começando.